Olá a todos! Nesse vídeo vamos abordar a construção da linha de operação para uma torre de resfriamento. No entanto, antes de efetivar a construção da linha de operação, é importante a gente ter conhecimento do que ocorre numa torre de resfriamento. Então vamos chamar aqui uma torre de resfriamento, considerando isso como uma torre, vamos chamar a base dessa torre de ponto 1 e o topo de ponto 2. Então a gente vai ter aqui a água que vai entrar pelo topo dessa torre, vai entrar com uma temperatura elevada e a gente vai desejar resfriar essa temperatura, resfriar essa água até uma temperatura TL1. Então, esse resfriamento vai ocorrer quando essa água entrar em contato com o ar que vai entrar pela base dessa torre e vai entrar com uma umidade absoluta W1. Consequentemente, a gente vai ter uma entalpia da mistura HY1, que vai ser função da temperatura do gás e da umidade absoluta. Esse ar que entra na torre vai receber umidade que vai migrar da corrente de líquido para a corrente gasosa. Consequentemente, a gente vai ter aqui um aumento da umidade absoluta dessa corrente, onde na saída o gás vai apresentar uma umidade maior do que a umidade de entrada. E muito consequentemente, a gente vai ter uma entalpia também superior à entalpia da entrada. Então, a gente vai chamar aqui L e G de fluxo de água e de gás, respectivamente. A gente vai chamar HY na entalpia da mistura ar-vapor de água e HL a entalpia do líquido. Se a gente fizer um balanço em uma seção qualquer dessa torre, a gente vai obter a nossa equação que vai gerar a equação da linha de operação. Então, a gente vai considerar que nessa torre toda a energia vai ser transferida apenas entre as correntes. A gente não vai ter perda para a vizinhança, a gente vai considerar uma torre adiabática. Então, o produto aqui seria G vezes a variação de entalpia do gás vai ser igual a L vezes a variação de entalpia da água. A quantidade de água que entra na torre, ela na prática não vai ser exatamente igual à quantidade de água que sai dessa torre. Porque justamente a gente vai ter uma umidificação do ar. Para que a gente tenha umidificação do ar, esse ar precisa ganhar umidade. E essa umidade, ela vem justamente da evaporação de uma parcela dessa água que entra na torre. Só que essa quantidade de água que vaporiza, ela é muito pequena em relação à quantidade bruta de água. Então, por esse motivo, é muito comum se considerar que os fluxos de água na entrada e na saída, eles são constantes. E com isso a gente pode trabalhar apenas com um valor de L. Alternativamente, é comum também determinar esses valores de saída e de entrada de água e se trabalhar com um valor médio. Então, L1 mais L2 dividido por 2 forneceria para a gente o L correspondente. O HY1, ele normalmente é determinado diretamente com base nas variáveis psicométricas do ar. A gente vai facilmente, a gente consegue determinar as propriedades do ar. Se a gente tem um psicrômetro, por exemplo, no ambiente, a gente consegue determinar a condição psicométrica, as condições psicométricas do gás de entrada. Determinando a umidade absoluta e sabendo a temperatura de bulbo seco do ar, a gente consegue estimar o valor da entalpia dessa mistura ar-vapor de água. A entalpia 2, ela pode ser determinada por balanço de energia, ou se for o caso de a gente ter conhecimento da umidade absoluta, também podemos calcular a entalpia de saída da mesma forma que a entalpia de entrada. Então, dessa equação aqui, se a gente divide, passa o g para o outro lado da expressão, a gente chega na equação da linha de operação, uma equação genérica. Então, essa equação pode ser utilizada para qualquer perímetro da torre. Então, qualquer parte da torre eu posso utilizar essa equação. Vai existir uma relação linear entre o fluxo de líquido e o fluxo de gás. Então, L e Cp do líquido dividido pelo fluxo de gás é exatamente o nosso coeficiente angular. Então, a inclinação da nossa linha de operação vai ser função dessa relação entre L e G, já que a gente vai estar trabalhando aqui com o Cp médio. Agora, vamos pensar o seguinte. Se a gente diminui a quantidade de gás, se eu diminuir um pouco a quantidade de gás, mantendo constante a quantidade de líquido, a gente vai ter um aumento da nossa inclinação. O nosso coeficiente angular vai ficar maior. Esse termo vai ficar maior. Consequentemente, essa linha de operação vai tender a subir aqui. O ponto 2 vai ficar um pouco mais acima aqui, por exemplo. Se eu tirar um pouquinho mais ainda, esse ponto vai vir para cá. E se eu tirar um pouquinho e for tirando e for tirando aos poucos, essa inclinação vai subindo até o limite da linha de equilíbrio. Então, vai chegar um momento em que essa linha de operação vai tangenciar a linha de equilíbrio. E isso ocorre quando a gente trabalha com um fluxo mínimo de gás. Então, no fluxo mínimo, a gente vai ter a máxima inclinação da linha de operação, que é uma linha que vai tangenciar a linha de equilíbrio. Supondo que a gente tenha valores fixos de TL1 e TL2, ou seja, esses valores não vão mudar. E, normalmente, o ponto 1 é o ponto fixo, é um ponto conhecido, porque a gente conhece, normalmente, W1, que é a umidade absoluta. Então, consequentemente, a nossa entalpia HY1 já está definida. Assim como a temperatura que eu quero que a água saia. Eu quero que a água saia na temperatura TL1. Eu quero que essa água seja resfriada de 35 graus, por exemplo, até 20 graus. Então, eu sei a temperatura de saída e eu sei a entalpia da mistura. Normalmente, a gente não conhece a entalpia da saída, mas a gente sabe a temperatura de entrada. A água vai entrar a 35 graus. Então, esse ponto 2 vai necessariamente precisar ficar sobre essa vertical e acima do ponto 1, já que a gente vai ter uma relação aqui de transferência de calor e transferência de massa. Então, se a gente vai diminuindo o fluxo de gás, esse ponto 2 vai se deslocando em direção à linha de equilíbrio até o limite em que essa linha de operação tangencia a linha de equilíbrio. Quando isso ocorrer, a gente diz que a torre alcançou o seu ponto de estrangulamento. Então, o ponto de estrangulamento, se a gente tem uma linha de operação que fornece o ponto de estrangulamento, esse seria o ponto final de funcionamento da torre. Ou seja, eu não posso reduzir mais a quantidade de gás, senão eu vou ultrapassar esse ponto de estrangulamento e não vou conseguir promover o resfriamento nessa variação de temperatura. Aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente, não muito diferente, a análise é a mesma. A gente vai supor conhecidos os valores de TL1 e TL2. Se a gente vai diminuindo o fluxo de gás, esse ponto 2 também vai se deslocando aqui em direção à linha de equilíbrio. Só que agora, pelo ângulo, pela posição da linha de operação, a gente não vai ter exatamente uma tangente. A gente vai aqui, se a gente continuar com essa linha, a gente vai interceptar a linha de equilíbrio. Então, o ponto de estrangulamento é exatamente no ponto final da linha de equilíbrio para um fluxo mínimo de gás. Então, é muito importante a gente estimar o fluxo mínimo, porque o fluxo mínimo nos serve como parâmetro para a gente determinar um fluxo operacional de gás. Então, se a gente determina o fluxo mínimo, e a gente determina isso facilmente, trabalhando com uma reta tangente, a linha de equilíbrio, a gente pode estipular um valor entre 20% e 100% de gê mínimo para ser considerado um valor de projeto. E aí, com isso, eu consigo aqui estimar também o valor do fluxo de líquido, já que existe uma recomendação para que a relação entre o fluxo de líquido e o fluxo de gás seja entre 0,75 e 1,5. Então, aqui seria a parte final do vídeo. E aí, com isso, eu consigo aqui.